E aí a e aí é pessoal aqui em fala eu aqui e aí pessoal aqui e aí pessoal de mim que é o mais fala galerinha draco aqui O Maggi, hoje, resolveu copiar a minha skin, que legal. Maggi copiador. Eu nunca teve tão elegante, Maggi. Bom, é... Estamos aqui num server... Num... Num mapa que eu achei. Urra, Maggi! Você nunca teve tão gay, Maggi. Nossa, que legal. Que tal, estamos... Nossa! Ender, meu irmão... Sai daqui! Sai! Sai, Ender, meu irmão! Você fica roubando bloco pra fazer bagunça. Qual o Thiago, que são uma nova foto? Bom, é... Estamos aqui nesse mapa super épico aqui. É um mapa antigo já. Acho que é da 1.5 alguma coisa. Da... 1.2.5. É, ele é um pouco antigo, mas eu achei ele muito interessante. Por causa que ele simula uma cidade abandonada. Ele é muito daola nesse mapa. E tipo... Ele simula, tipo, tanto prédios que foram abandonados precariamente, quanto prédios... mais tecnológicos. E todos estão com uma iluminação muito legal, muito interessante. E tipo, são muitos prédios, são muitas casas. Tem rios, tem lagos, tem pontes, tem uma monte de coisa. Tanto que... Cozin Esculamos gato não, mano. O que é isso? Bom... Esse mapa aqui... O interessante dele... A cidade desse mapa... Ahhhh... Mesmo por ser uma cidade assim... Com muita coisa muito feia... Ele ainda mantém... Ah, é... Tem bloco de quadros... Peraí, se tem bloco de quadros... Então tá atualizado pra caramba... Olha, tem uma loja aqui... Daora... Doja... Olha, então se vocês quiserem montar um server com Bill Kids... Ó... Já tem até pronto aqui ó... Sim... Vou deixar o mapa na descrição pra vocês baixarem... Ó acho que isso era um server... Não sei... Isso daqui eu acho que era um server mesmo! Um server é abandonado... Oh! Descobrina os mistérios do mapas! Isso daqui seria realmente... Esse mapa tá merecendo mais 10 inscritos. Sim, esse mapa tá merecendo mais 10 inscritos, com certeza. Eu vou também tá deixando os méritos desse mapa para os criadores. Que é o B-52 com B-52. Como que é esse? E o DracosBR. Não. E o DracosBR. Mentira. E o DracosBR. Mentira. E o DracosBR. Mentira. E o que é interessante dessas casas? E o que é interessante dessas casas? E o que é interessante dessas casas? E mesmo que elas terem sido feitas em massa, tipo... Muitas pessoas participando na construção, elas ainda tem uma iluminação bacana e tem um formato bacana. Deixa eu ver. Tem uma fazenda. Tem plantação de cana-de-açúcar aqui, galera. Nós vamos pra lá. Tem uma casinha aqui de tijol. Tem uma sacada muito fera. Tem uma sacada muito bacana. Tem uma sacada muito bacana. Tem uma sacada muito bacana. E essa daqui é da hora. É tipo uma cidadezinha. Uma minicidadezinha. Olha, olha. E uma de pântano. Nossa, é muito web, velho. É eu? É a sua filha. É a sua filha. É a minha avó dela. É a sua filha. Não sei o que o pessoal tem coragem fazer. Olha, eu deixei uma conta lá. O mapa e o download do mapa aí na descrição pra vocês baixarem. É divertido. Só o nosso server e usar esse mapa aqui. Uma minicidadezinha. É um bom. Aqui é tipo uma minicidadezinha. Então, casa só. Esse daqui, ó. Foram casas baseadas nas casas dos villagers. Só que os filhos não tem. Tem depredado, assim, as casas. Tipo, tem algumas madeiras no lugar das janelas. Pedeu sair, meu querido. Solta... Só termina seis e cinco. Então, eu acho que isso daqui faz uma lógica bacana pro estado de abandono das casas. Mas tá muito épico. Tá muito da hora. E eu queria que vocês baixarem assim pra se divertir. Dracozzi. 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 É, eu vou destruir. Eu vou dar um Dracozzi. Não, não. Porque tem gente. Que? Nada, não. Quando eu cheguei aqui, tinha gente. Não tinha da vez. Tinha. Muito magi, meu irmão. Muito magi. Muito magi, meu irmão. Tem muita coisa aqui, velho. Dracozzi. Eu recomendo bastante pra vocês vagarem ele. Eu gostei muito, muito. E esse magi? Dracozzi. Dracozzi. Quando eu vim aqui, eu vim no celular. Mas o celular é malvado. Dracozzi. O celular é massa. Mas não passou. Mas deve ter da velocidade, o celular. Não. O meu não gosto. Baseado. Essa cidade que é baseada na cidade de Liberty City, 1982. Pessoalmente. Pessoalmente. É uma cidade muito grande. É uma cidade muito grande. Pra que é do celular vim, né? Eu vou movar ou eu vou sacar do celular? Quando eu cheguei em casa, eu vou com o celular. Quando eu cheguei em casa, eu vou com o celular. Uma tocha de redstone. Aqui, ó. Isso tá muito lindo. É... Esse skin do manjo. Subai, Subai. Subai. Que é a vida do Subai. Legal. Subbió. Vila do Suburbio. Subbió. É, eu liguei o Suburbio aqui. Da... Da cidade. Subai. Olha, esse daqui, ó. É a vida do ar. Acho que ele tá... Achei baú. Achei baú. Acho que eu vou rolar um base pra... Nunca tinha mesmo tempo. Baú. Aqui, ó. Uma sala de... Uma casa de banho. Eu acho que fizeram server, mas... Desistiram. Não tem... Acho que esse daqui ia ser um server, meu. É. Nossa. Nossa, uma casa aqui tá... Muito bem equipada, velho. Porque essa daqui era uma das casas que eles habitaram primeiro. Será mais? É um negócio aqui de água. Vamos parar de uma banho. Vamos pegar um 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 banho. Esse daqui não tem nada. Mas esse daqui, ó. Essa casa aqui, ó. Tem algumas coisas interessantes. Legal. Não, é que eu dormi. Tem um banho. Tchau. Não, não. 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 Tem um banho que não tem nada. 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 Tipo, vidros e janelas remendadas. É, tipo, ou janelas remendadas ou janelas já destruídas. Interessante. Os daqui, eu não sei o que. Isso aqui, ó. Vou destruir aquilo. Ele vai destruir o Daniel. Ele vai vir e o Daniel. Além disso é feito. Mais feito que eu. Ainda só compartilhar foto do Cristiano Ronaldo. Eu quero fazer mais. A gente tem uns minecartes e uns barcos aqui ó, tem impressão que tipo, eles abandonaram as pressas aqui e jogaram algumas coisas. Dá até um medo. Essa daqui acho que é uma parte mais desolada da cidade ó. Tá assombrada, uma cidade assombrada. Essa daqui é uma mega cidade assombrada, é que tem tipo um instante que tem pausa aqui. Dá até medo, praticamente. E esse também. Esse mapa, eu adorei esse mapa. Não dá daqui não. Olha o que tem tão curto ali. É um mora de escabate? Ah, mora lá. Eu já gosto. Eu acho que esse daqui era o estoque deles. Aqui eu acho que eu vou voar tipo armazém. É, aqui é o armazém ó. É o armazém memólo, é a água aqui ó. Mas isso daqui é pra... Transportes marítimos. Isso daqui é a marcha do transporte marítimo deles. Legal. Mas... Tem uma placa aqui ó. Mas isso daqui foi sucesso, se você ver era muito legal. Ó o tamanho de um biquíndio aqui. Cê não acha? É em inglês essa placa? É tipo, foi realmente feito em server. É tipo, foi realmente feito em server. Eu acho que tipo, como esse pessoal participou. Nossa. O cara se divertiu com o TNC também aqui no server. Eu acho que tipo, uma cratélica que tava interditada. Você viu ali em mim, né? Ou eu olho. Do Facebook. Por que você tá comendo isso? Por aqui um pouco. Acho que... Muito pouso. Olha, tava até interditado com o C. Música de fogo. É, né? Meu, depois você tem que me passar essa música. Meu, eu pensei que tava desautorizado esse mapa, mas não foi muito autorizado. Fazer um bocado corrompido. Ó, tem fogos de artifício aqui também ó. Tem fogo. Tem fogo. Tem fogo. Tem fogo. Mano, eu acho que já tem essa atualização. Ah, é Maria. É minha vizinha. Ó, aqui deu uma cabeça de margem. A cabeça é minha aqui. E o... Pra mim tem uma cabeça de margem. É, você tá com a minha cabeça, né? Hummm. A minha vizinha. Ó, aqui tem um. A minha vizinha. A minha vizinha tem vizinha. Você tá soltando os fogos também, é? É, sim. É, sim. Ó, tem uma sala de encantamento aqui ó. Tá dando nega aqui pra mim. Ó aqui. Só que eu e a mãe da André, não. Aqui, peraí. Ó, peguei o encantamento da hora. É, quer? Achou o ovo de aldeão. Os ovo de aldeão. Você tá com a minha skin, meu filho. Eu vou tirar até um print, ó. Print. Mas rapaz, esse menino só pode queimar a minha cabeça pra compartilhar. Ó, não. Eu tô falando de skin com minha própria textura, então. Sei lá, olha aí. Caralho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Achei a cozinha. Olha aí. Nossa, o cara tem um pio de bolo aqui. Emma, esse macho dentro de você. Pô, peraí. Achei um livro. Achei um livro. Achei um livro. É... Merck. Tem em português? Não, tá escrito Merck. Merck. Merck? Be crazy. Merck. Nossa. É um marco aqui ó. Ele tá tirando aí daqui. Eu tenho a sua arma toda aí. Eu tenho a sua arma toda aí. Eu tenho a sua arma. Eu tenho a sua arma de tiro pra cima. Não, o que você tá fazendo? Pai. Eu tô tudo em casa. Eu tô tudo em casa. Eu tô tudo aqui mesmo. Eu tô tudo em casa. Eu tô tudo em casa. Você tá... Tá sentado, cara. Ah, é, né? Calma. Mano, para com isso. Tá bem. Ok. É... Eu acho que eu quero uma loja. Aqui tem... Um negócio de poção. Tem que ter uma cama de casa. Mano, esse mapa é muito, velho. Olha, tinha... Tira uma coisa ali. Tira uma coisa ali. Eu tô um boquinha. É a casa de alguém, mano. Eu tô um boquinha. Eu tô um pouco de distância do hotel. Tira uma porta atrás. Tira. tô aqui. não é, né? Aicação... Ação... Eu vou ficar aqui com o Mind aqui descobrindo coisas desse mapa Porque esse mapa é muito épico, muito épico mesmo Eu acho que eu vou transportar algumas dessas coisas épicas que eu achei nesse mundo Pra colocar no meu mundinho de mod futuramente pra fazer o meu server Daí vai ao gosto de vocês, ó Tem alguns andares aqui que tem até coisas sem construir Tem até um aldeão aqui, um morador Tem um aldeão aqui andando, cadê? Sumiu Tinha um aldeão por aqui Ah, tá aqui, ó Sabe que vagabundo? Eu tô trocando o 16 carvão por uma esmeralda Vou matar Mata não, deixa aí, deixa aí Merece amor Eu acho que era de alguém, mano, era o aldeão de estimação de alguém Tipo... Então galera, é isso, nossa, 27 de manhã Então é isso, pessoal, quem gostou do vídeo... Falou, galera Quem gostou do vídeo já sabe, dá aquela força no like no favorito A gente tá com a minha skin aqui, ó Clonimalfeito, Clonimalfeito Clonimalfeito O que é isso? É... Quer se despedir, pessoal? Falou, pessoal Falou, galera Falou, ó quem falou, ó quem vazou e... Espero que gostem aí do mapa Tchau